Continuando o nosso estudo sobre técnicas de integração, uma outra maneira que existe para gente integrar alguns tipos de funções é realizar a integração por partes. E como que isso acontece, como que eu faço integração por partes é o que eu vou ver agora. Os exemplos que eu coloquei foram dessas integrais aqui. A gente tem para calcular a integral de x³ seno de xdx e a integral de e²x cosseno de xdx. Uma coisa que eu não falei no vídeo anterior e também não fazia muito sentido falar ainda é como que eu vou escolher a minha técnica de integração, que era inclusive a dúvida que eu mais tinha quando eu fiz essa matéria. A escolha da técnica de integração depende muito da cara do seu integral. Ou seja, depende das características das funções que você tem aqui. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma integral, e eu estou aprendendo isso pela primeira vez, é parar e analisar o que eu tenho. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho duas funções que estão sendo multiplicadas uma pela outra. Eu conheço uma técnica de integração que me dá uma integral de u vezes 1dv, que talvez seja interessante de usar aqui nesse caso. Isso por quê? Porque ela tem duas coisas multiplicando. É uma técnica que me ensina a resolver uma integral com duas coisas multiplicando. E aqui, nesses dois exemplos, eu tenho exatamente o quê? Duas coisas multiplicando. Então, é o que a gente vai tentar definir agora. Bom, analisando o primeiro caso, que é a integral de x³ que multiplica o seno de x dx, eu acho interessante primeiro a gente ver de onde que veio essa técnica de integração por partes. Porque talvez fique um pouquinho mais fácil de compreender, né? Porque que a gente sai aplicando essa fórmula de forma direta. Se eu lembrar da derivada do produto de duas funções, considerando que essas funções são u e v, por exemplo, como que eu fazia essa conta? Como é a derivada do produto? A derivada do produto entre duas funções, ela é o valor da primeira função multiplicado pela derivada da segunda, mais a segunda função multiplicado pela derivada da primeira, certo? Escrevendo isso aqui em outro tipo de notação, né? Supondo que essas funções são do tipo f de x e eu vou derivar em função de x, eu poderia escrever isso aqui como a derivada de u vezes v, sendo igual a u que multiplica u dv dx, mais uv que multiplica du dx. Só escrevi isso aqui de outro jeito, o que já estava nesse primeiro lugar aqui. Beleza, então. E se eu vier aqui, né? E integrar isso dos dois lados? Integral, ela tem aquelas propriedades, né? Integral da soma, somas integrais e tal. E também integral é um operador matemático. Então, isso significa que eu posso passar uma integral dos dois lados da equação sem alterar as propriedades dessa equação. Então, assim como eu podia derivar dos dois lados de uma equação também, no caso de derivação implícita, para poder obter o y' lá na segunda parte da matéria. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar integrar dos dois lados. E aqui, eu omiti o dx só para ficar mais fácil de visualizar. Então, a integral da derivada de u vezes v, integral da derivada, meu Deus, mas pode fazer, é igual a integral de u dv, isso aqui já havia em algum lugar, né? Mas a integral de v deu u. Integral da derivada, gente, me dá a própria função. Vocês podem pensar nisso, mas a integral da derivada tem que me dar o valor da própria função, justamente por causa da definição desses dois operadores. Eles meio que se anulam, né? Porque integral me dá um número que, quando eu derivo, eu chego na função. Mas se eu já estou derivando esse número, a integral da derivada tem que me dar a própria função. Pode ter ficado confuso, mas se quiser pensar um pouquinho, tem que dar justamente esse valor. Ou seja, a integral da derivada de u vezes v tem que me dar a função u vezes v. Se eu vier aqui e passar esse vdu para esse lado da equação, eu fico com u vezes v menos integral de vdu, sendo igual a integral de u vezes dv. E é daqui que vem a fórmula que a gente aplica na integração por partes. Que é só uma fórmula, não tem nada de mais. Não precisa provar isso aqui em toda questão também, não. É só aplicar direto. Bom, então eu tenho dois termos aqui, né? Eu tenho u e dv dentro da minha integral. E eu tenho duas coisas multiplicando, que é geralmente quando eu vou aplicar esse tipo de técnica. Em teoria, né gente, você poderia aplicar qualquer tipo de técnica em qualquer integral. Mas existem aquelas que são mais favoráveis. Nesse caso, por exemplo, a integração por partes é um pouquinho mais legal da gente utilizar. E vocês vão ver por quê. Eu preciso identificar uma função u, então, e eu preciso identificar um dv. Por que eu escolhi o x³ como uma função u? Se você olhar aqui para a fórmula da integração por partes, você vai ver que a função u, nessa igualdade aqui, é a que vai aparecer sendo derivada. Ou seja, é a função que eu vou ter que derivar para fazer o du. Se eu fosse derivar o seno, eu cairia em cosseno. E uma integral com cosseno, que multiplica um outro polinômio, não me simplificaria, assim, o meu problema. Porque eu continuaria tendo o mesmo caso. Aqui, o que eu tenho? Um polinômio e uma integral trigonométrica. Se eu escolhesse o seno como nesse caso aqui e resolvesse derivar ele, eu ia chegar em um polinômio e uma integral trigonométrica, aqui nessa integral aqui, que eu teria que resolver. Então, não faz muito sentido. Sempre que eu tenho um polinômio, galera, eu vou tentar, na integração por partes, diminuir o grau desse polinômio. E como eu diminuo o grau desse polinômio? Derivando o polinômio, né? Se eu derivar x³, eu fico com 3x². Então, esse grau diminuiu. Se eu derivar o 3x², eu fico com 6 vezes x¹. Então, diminuindo o grau do polinômio, eu consigo simplificar a minha integral. Às vezes, até reduzir ela a uma integral imediata, que eu consigo calcular de forma mais fácil. Então, é isso que eu vou tentar fazer e por isso que eu chamo o polinômio de U. Via de regra, na grande maioria dos casos de integração por partes, onde eu tenho um polinômio, é isso que eu faço. Ele que vai ser o U. Exceto em raras exceções, mas aí vai dar a análise do problema. Então, sem enrolar a ação mais, eu escolhi chamar o U de x³. Significa que o DU, como eu já falei, vai ser o 3, né? Vem para cá multiplicando e o grau do polinômio fica 3 menos 1, que é 2. Então, eu fico com 3x² dx. E aí, eu escolhi o DV para ser o seno de x dx. Então, a função V tem que ser o quê? A função que, quando eu derivar, vai ser igual ao seno de x dx. Quem, quando eu derivo, é igual ao seno? O cosseno, mas ele é igual a menos seno, né? Então, para ficar mais seno aqui, eu tenho que pôr um menos aqui na frente. Por quê? Porque menos a derivada do cosseno de x fica menos menos seno de x, que vai dar seno de x. Então, se eu já consegui escolher o meu U e o meu DV, basta aplicar a fórmula da integração por partes. A integração por partes fala que a integral de UDV é igual a U vezes V menos a integral de VDU. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu posso reescrever essa integral como a função U que multiplica V, ou seja, x³ vezes menos cosseno de x, que eu arrumei aqui e escrevi como menos x³ vezes o cosseno de x, menos a integral de VDU. Só que, gente, menos a integral de VDU fica menos a integral de menos cosseno de x vezes 3x²dx. Então, esse menos com menos que eu falei anteriormente vai virar mais aqui na frente, integral de V, que era o cosseno de xdx, vezes o DU, que é 3x²dx. Aí você pensa, né? Bom, eu também caí numa integral com um polinômio e uma função trigonométrica. Aí eu não sei resolver isso. Nada te impede de aplicar a integração por partes novamente, porque, como eu disse, a ideia é ir reduzindo o grau desse polinômio que está aqui, desse 3x². Então, aplicando novamente, não tem segredo. Eu vou escolher de novo o meu polinômio como a função U, de forma que o meu DU, agora você já sabe muito derivar, né? Então, fica 6xdx. De forma, então, que o meu DV vai ser cosseno de x. E quem eu derivo para chegar no cosseno? O seno de x, né? Então, V é igual a seno de x. Então, eu posso reescrever essa integral como? Integral de UDV é U vezes V, então, é 3x² vezes o seno de x, menos a integral de V, seno de x, que aparece aqui, ó, vezes DU, vezes 6x. Hum, ainda não sei resolver essa integral, mas calma que a gente vai saber sim. Nada me impede de aplicar de novo a integração por partes, no caso dessa integral aqui. E aí, se você reparar, eu vou conseguir reduzir a minha integral para uma integral imediata. Isso porque, de novo, eu vou chamar o meu polinômio, que é o 6x, de função U. E aí, o meu DU vai poder ser escrito como 6dx, né? Porque derivada de x é igual a 1. Então, o meu DV é seno de x. Eu já sei da primeira parte da questão que o V, então, vai ter que ser igual a menos cosseno de x. Então, eu posso reescrever essa integral de novo. Integral de UDV é U vezes V menos integral de VDU. Então, como U vezes V, que é 6x que multiplica seno de x, menos... Desculpa, gente, eu cometi um erro aqui. É 6, integral de U vezes V, que é 6x vezes menos cosseno de x, mas não vai afetar um pouco. Isso. Mas não vai afetar a questão. Menos a integral de VDU. Continuando aqui, mas aqui, imagina que é cosseno de x, menos 6 que multiplica cosseno de x. A integral de VDU fica como? Fica menos cosseno de x, que multiplica 6dx. Só que, como eu já tinha um menos aqui na frente, eu simplesmente simplifiquei e coloquei mais aqui. Então, isso aqui tem que ser igual a 6x cosseno de x, menos 6x cosseno de x, mais... Qual é o valor dessa integral aqui? A integral do cosseno é uma integral imediata. Ela está até tabeladinha, né? Então, ela é igual ao seno de x. Por quê? Porque quando eu derivo seno, eu chego no cosseno. Então, isso aqui fica sendo igual a menos 6 cosseno de x, mais 6 seno de x, mais c. O que eu vou fazer agora com o valor dessa integral é voltar substituindo em todos os parâmetros anteriores. Se eu substituir, por exemplo, o valor dessa integral na parte anterior, eu vou chegar que a integral de 3x ao quadrado vezes o cosseno de x vai ser igual a 3x ao quadrado, que multiplica seno de x, menos o valor dessa integral aqui, que vai ficar mais 6 cosseno de x, porque aqui era cosseno, lembra? Menos 6 seno de x, mais c. Substituindo novamente esse valor na integral original, que era o que eu queria calcular, que é x ao cubo seno de x dx, eu consigo chegar no resultado final, trocando isso aqui por cosseno. Beleza, galera? Então, é isso. Com isso, a gente consegue finalizar o exercício. Passando para o segundo exercício, agora a gente vai estudar também integração por partes, mas com uma outra pegada, uma coisa mais diferente. Por quê? Nesse tipo de integração aqui, eu tenho o e elevado a x como minha função, multiplicando o cosseno de x, derivado lá em função de x. E aí, eu não tenho mais um polinômio, eu tenho o e elevado a x. E aí, eu penso o que eu vou escolher como u e como dv. Nesse caso, eu escolhi escolher como função u o e elevado a x, porque vocês vão ver porque, na verdade, porque eu vou conseguir criar uma integral que vai ficar em função de cosseno também. E aí, eu vou conseguir manipular isso algebricamente. Via de regra, a gente costuma escolher mesmo u como sendo e elevado a x, mas, como eu já falei, depende do caso da integral, mas é comum escolher. Então, escolhendo u como e elevado a x, a gente vai ter que a derivada de u vai ser e elevado a x dx, né? Porque a derivada do e elevado a x é sempre e elevado a x, então, integral do e elevado a x é sempre e elevado a x também. Bom, se o dv é cosseno de x, então, o v vai ter que ser seno de x. Aplicando a regra da integração por partes, a gente tem que a integral de u dv vai ser u vezes v menos a integral de v du. Então, eu tenho u, que é o e elevado a x que multiplica v, que é o seno de x. Então, eu fico com o e elevado a x que multiplica seno de x, menos a integral de v, seno de x, vezes o du, que é o e elevado a x dx. Vou tentar aplicar a integral, a regra de integração por partes de novo. Por quê? Porque essa integral aqui, se eu escolher o e elevado a x como u de novo e o seno de x como v, eu vou conseguir chegar num v que é menos cosseno de x. E aí, chegando nesse v, eu vou conseguir voltar e substituir na equação original para operar agora a integral como se ela fosse uma parcela, como se ela fosse uma incógnita. Olha só! Resolvendo essa integral aqui de novo, então, por integração por partes, eu tenho que a integral de e elevado a x que multiplica seno de x dx vai ser como? Escolhendo u como e elevado a x, o du fica igual a e elevado a x dx. E o dv como seno x, o v fica igual a menos cosseno x, conforme a gente já fez na questão anterior. Então, resolvendo a integral, a gente fica aqui a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então, fica u, que é e elevado a x, vezes v, que é menos cosseno de x. Então, eu fico com a parcela sendo menos e elevado a x, que multiplica cosseno de x, menos a integral de v, que é menos cosseno de x. Então, eu coloquei um mais aqui, por causa do menos com menos, vezes du, que é elevado a x. Esse termo é exatamente igual a esse termo aqui. Então, eu vou tentar substituir isso aqui na equação 1 para tentar operar a integral como se ela fosse uma incógnita e assim encontrar o valor dela. Então, fazendo essa substituição, substituindo a equação 2 na equação 1, eu chego que a integral de e elevado a x, que multiplica cosseno de x dx, é igual a e elevado a x, vezes o seno de x, mais e elevado a x, cosseno de x, menos e elevado a x, cosseno de x dx. Aqui eu só fiz manipulações de sinal, beleza? Mais c, porque mais c a gente já conversou por causa do valor das constantes aqui que eu encontrei. Então, beleza. Passando isso aqui para o outro lado, então, eu tenho que 2 integral de e elevado a x, cosseno de x dx, é igual a e elevado a x, coloquei em evidência, seno de x mais cosseno de x mais c. E, portanto, passando 2 dividindo agora, eu fico que e elevado a x sobre 2, que multiplica seno de x mais cosseno de x mais c, é a solução da minha integral. Então, eu trouxe esse exemplo só para mostrar que, dependendo do exercício, eu posso manipular, aplicar a integração por parte múltiplas vezes, que é basicamente o que a gente tem que fazer quando a gente usa essa técnica, muito dificilmente você vai usar uma vez só, e conseguir, usando a integral como operador matemático, calcular o valor dela sem precisar resolvê-la diretamente. Então, é isso que a gente queria para esse exercício. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.